O Plesley, K4, 666, Nesw, Vini, Rohai, Diabetes, CWB, todo mundo junto ali. Ó, quem não comprou depois desse meu chacai, quem compraram, sabe? Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus, caraca, com dois sonhos inteiros aqui, sonho nem eu vou aqui e vou pra parar. Pelo amor de Deus.